Vinho e cerveja disputam para saber qual é a bebida alcoólica mais antiga da humanidade. A descoberta anunciada hoje não traz a resposta, mas mostra como a cerveja já era produzida em escala, digamos, industrial, pelos faraós do Egito. Vejam só. Recentemente, a República Dominicana fez uma descoberta intrigante no Egito. Uma múmia de 2 mil anos com uma língua de ouro. Agora, arqueólogos parecem ter encontrado uma estrutura semelhante a uma cervejaria de alta produção. Acredita-se que esta seria a mais antiga fábrica da bebida no mundo. Localizada ao norte de Abdos, a planta tem uma área de 20 metros de comprimento por 2,5 de largura e 0,4 metros de profundidade, e cada setor continha cerca de 40 tanques de barro. A descoberta da planta não é totalmente nova. Arqueólogos britânicos já a tinham encontrado no início do século XX, mas a sua localização ainda não era exata. Estudos apontam que a fábrica produzia cerca de 22.400 litros de cerveja de uma só vez. De acordo com Matthew Adams, do Instituto de Belas Artes da Universidade de Nova York, o local pode ter sido construído para suprir os rituais reais que aconteciam dentro das instalações funerárias da Realiza Egípcia. Também foram encontradas evidências do uso da cerveja em rituais de sacrifício durante escavações nessas instalações. E o mês de janeiro desse ano foi o pior de todos, quando o assunto são mortes provocadas pela Covid. Uma prova de que a pandemia está piorando no nosso país e matando mais ainda que nos meses mais dramáticos do ano passado. E agora vamos então aos números da pandemia aqui no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Vamos lá. Como sempre, na segunda-feira, os números são geralmente um pouco mais baixos, né? Por conta da menor atividade de laboratórios e secretarias de saúde durante o final de semana. Então, nas últimas 24 horas, o país registrou mais 528 mortes provocadas pela Covid-19. Assim, o número acumulado de óbitos já chegou a 239.773. Outros 23.856 novos casos foram registrados também nas últimas 24 horas. Com isso, o total de contaminados já é de 9.858.369. O número de recuperados está em 8.805.239. E não é para agora, ainda leva cerca de um ano e meio, pelas previsões dos cientistas. Mas o Brasil já trabalha no desenvolvimento de uma vacina 100% nacional contra a Covid-19. O melhor é que ela virá na forma de um spray nasal. Vejam agora todos os detalhes. Notícia animadora para aqueles que têm medo de agulha. É possível que no futuro haja uma vacina em spray nasal contra a Covid-19. Isso mesmo, bastará espirrar a substância dentro das narinas para ser imunizado. O melhor de tudo é que a aplicação será rápida e, claro, indolor. Se tudo der certo, a vacina terá tecnologia 100% brasileira. O diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo é quem coordena a pesquisa. Segundo Jorge Filho, a meta é de que os testes em seres humanos comecem ainda este ano. A expectativa é que o imunizante seja administrado em quatro doses, duas em cada narina, com intervalo de alguns dias entre as aplicações. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma